Então, meus amores, nossa aula agora é de geografia, tá? Nós vamos falar sobre sistema solar, nós já estudamos isso aqui, acabou o conteúdo do livro. Nós vamos fazer algumas atividades no caderno e outras lá na postila, tá? Certinho? Hoje a gente vai deixar uma atividade, vai estar disponível aqui na escola para quem quiser buscar e quem quiser imprimir também vai estar aí, tá? Aqui nós temos o sistema solar, os planetas, a nossa estrela mais de um sol, né? Então, vamos lá. A atividade é essa aqui, ó, muito fácil essa atividade. Atividade, vivemos no planeta Terra, a Terra faz parte do sistema solar, aí a atividade é assim, relacione corretamente. Você vai, aqui tem um número em cada planeta, ó, você vai colocar aqui o número dele, tá? Complete as frases com as palavras formadas, aí tem as palavras aqui também, ó, tá? No cantinho aqui, você vai completar aqui as frases, a tia vai fazer a atividade para você aí, tá bom? Então, vamos lá. Relacione corretamente. Aí nós temos aí o nome dos planetas, né? Deixa eu pegar um pincel melhor aqui, que esse aqui não está muito bom. Então, vamos lá. Vamos lá, os nomes dos planetas, ó. Ó, Mercúrio, Vênus, Terra, ó. Temos Marte, Júpiter, Tem o Saturno, Temos Urano, Netuno, E Plutão. Plutão não é mais considerado planeta, tá? Mas a gente vai colocar, né? Tá bom? Pra gente fazer direitinho a atividade. Então, vamos lá. Olhando aqui na nossa atividade, Mercúrio, Ele está lá pertinho do Sol, ó. Tá vendo aqui? Então, ele é o número 1. Vênus, onde é que Vênus está? Ó, cadê? Vênus aqui, ele é o segundo, ó. Vem pra cá. Então, aqui é o número 2. Terra. Terra, ó. Número 3. O outro aqui, Marte. Marte está bem aqui, ó. Número 4. Tá? 5. Júpiter, que é esse grandão aqui, ó. Que a gente desenhou semana passada no nosso caderno, né? Então, ele é o número 5. Está bem bonitinho aqui na atividade. Numerar, tá? Saturno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima. Tá? Depois de Saturno, vem o rão, ó. Essa bolinha aqui que fica mais abaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Netuno, né? Porque aqui não tem brutão, tá? Nessa imagem aqui. Nessa aqui da atividade tem, tá? Então, aqui é o 8. E aqui fica o 9, né? Porque era mais pra frente lá, tá bom? Era mais pra frente Netuno. Agora nós vamos fazer a outra, completar, tá? Então, vamos lá, ó. Complete a frase com as palavras formadas, ó. O sistema solar, que você vai completar aí, ó. O sistema solar. Tá? O sistema solar é formado por uma estrela, que é o Sol, e oito planetas e vários satélites, tá? A próxima. As o quê? As estrelas, tá? As estrelas. Os planetas. E os satélites. São o quê? São astros, né? Então, você vai completar aí, ó. Tá bom? Você vai completar com estrelas, planetas, satélites e astros, tá? A próxima. Ó. As estrelas são astros que contêm luz. Luz do quê? Própria. Como o Sol, não é? Próxima. Ou do quê? Os planetas. São astros que não possuem luz própria e giram ao redor do Sol. São eles, ó. São eles, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Então, não faz mais parte, mas, né? Então, vamos para a próxima. Os o quê? Os satélites. Os satélites. Os satélites. Os satélites. da terra, viu aí, que legal? Então, faça bem bonitinho e depois você vai colorir aqui para mim, tá bom? Um cheirinho e até daqui a pouco, na próxima aula, tá? Que legal? E aí E aí Tchau.